Os medicamentos, eles devem ser administrados com ou sem alimentos? Essa é uma dúvida muito comum no balcão da farmácia, também é uma dúvida de muitos farmacêuticos. Então aqui a gente vai tentar esclarecer isso. Então nesse vídeo a gente vai tentar entender por que alguns medicamentos devem ser administrados com alimentos e por que que outros medicamentos devem ser administrados sem alimentos. E a gente já precisa começar esse vídeo partindo de uma premissa que é os alimentos podem sim influenciar na absorção dos medicamentos. E por que que isso acontece? Quando a gente fala de medicamentos, a gente pode dividi-los em dois grandes grupos. Medicamentos lipofílicos e medicamentos hidrofílicos. Os medicamentos lipofílicos são aqueles que têm afinidade pela gordura e os medicamentos hidrofílicos são aqueles que têm afinidade pela água. Como a membrana das nossas células são lipídicas, os medicamentos lipofílicos têm uma maior facilidade de atravessá-las. E isso pode ser melhorado ainda quando esses medicamentos são administrados com alimentos gordurosos. Como exemplo de fármacos lipofílicos, a gente tem a hidroclorotiazida, a gente tem o próprio anolol. E se esses fármacos forem administrados com alimentos, melhora a sua absorção. Já os medicamentos hidrofílicos, eles não sofrem tanta influência assim dos alimentos. Porque eles atravessam a membrana lipídica utilizando outros mecanismos, como por exemplo, transportadores de membrana. É por isso que pra esses fármacos hidrofílicos, a presença ou não de alimento no estômago não tem tanta diferença assim. Ao contrário disso, tem outros fármacos que precisam ser utilizados em jejum. Por quê? Porque o alimento atrapalha e muito a sua absorção. Como por exemplo, a levotiroxina, onde a sua absorção é aumentada se ela for administrada em jejum. E ela é diminuída caso ela seja administrada com algum alimento, principalmente alimentos ricos em fibras e cálcio. Outro ponto importante é que existem medicamentos que são necessários serem administrados junto com alimentos para evitar a irritação gástrica. como por exemplo, os aines. A gente sabe que os aines inibem a COX-1, que promovem a liberação da prostaglandina E2, que é responsável pela proteção gástrica. E aí, quando a gente inibe a COX-1, a gente também inibe a liberação dessa prostaglandina e o estômago fica desprotegido. Por isso, a importância de administrar esses medicamentos com alimentos. Então, nesse vídeo aqui, a gente viu que os fármacos, eles se comportam de maneiras diferentes quando administrados com ou sem alimentos. Por isso que é muito importante, quando a gente for orientar um paciente, realmente se certificar. Normalmente, na bula, vem essa informação. Se você gostou desse conteúdo, clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Te vejo em breve.